Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre calor latente. Então gente, toda vez que uma substância ela muda de fase, muda de estado físico, então nós podemos calcular qual que é a quantidade de calor que é necessário para ocorrer essa mudança de estado. Tá? Então, para calcular esse calor, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que calor é igual a massa vezes o calor latente. O calor latente é um valor tabelado, tá? E vai depender da substância. Por exemplo, se for água, então tem um calor latente para água para fusão e tem um calor latente para água de ebulição. Tá? Então vai depender do estado também, qual mudança que está acontecendo. Então vamos só relembrar quais são as mudanças de estado físico que nós temos. Se uma substância mudar do estado sólido para o líquido, então está acontecendo uma fusão. Se mudar do líquido para o gasoso, então vai ser uma vaporização. Lembrando que essa parte aqui pode ocorrer uma evaporação, que ela ocorre bem lento. Nós temos uma ebulição, que é quando nós, por exemplo, aquecemos uma água. Nós vamos fazer com que ocorra mais rápido, com o auxílio de calor. E a calefação. Que ocorre instantaneamente. Do gasoso para o líquido, então nós temos uma liquefação. É só lembrar o que está se tornando, tá? Ele está tornando um líquido, então uma liquefação. O líquido para o sólido, ele está se tornando sólido, então uma solidificação. E nós temos passagem direto, né? Do sólido direto para o gás é uma sublimação. E do gás direto para o sólido, nós podemos chamar de resublimação ou sublimação reversa ou ainda simplesmente só como sublimação mesmo. Então, os principais que nós vamos ver aqui vai ser fusão e, geralmente, aparece o nome ebulição. Então, por exemplo, a água. Vai aparecer lá o calor latente de fusão, calor latente de ebulição. Outra coisa muito importante são os gráficos que mostram a mudança de estado físico. Se eu tiver, por exemplo, a água pura, né? Então, esses patamares aqui que mantêm uma temperatura constante é onde ocorrem as mudanças de fase. Então, por exemplo, a água de menos 10 até 0 aqui está aumentando a temperatura. Então, aqui nós temos só sólido. No caso aqui, que é a da água, o gelo. O patamar é quando está ocorrendo a mudança. Então, é aqui que vai acontecer a fusão. Então, nós vamos ter tanto sólido quanto líquido. Depois que toda a substância virou líquido, então nós vamos continuar aumentando a temperatura. Então, aqui vai ter só líquido. Aqui está um patamar de novo. Então, a temperatura ficou constante. Se ficou constante, então aqui é a ebulição. Nesse patamar. Então, aqui nós vamos ter líquido mais gás. E aqui só vai ter gás. Então, se for uma substância pura, não pode ser mistura. Nós vamos ter os patamares aqui. Nesse patamar vai ter mudanças de estado físico. Então, vamos fazer um exercício aqui. O exercício fala assim. Considerando-se uma fonte de fornecimento contínuo de calor, aquece-se a pressão constante de 1 atmosfera, 100 gramas de gelo, que são transformados em vapor superaquecido. A figura seguinte ilustra a variação da temperatura em graus Celsius, no sistema como um todo. Aí tem esse gráfico. Aí, na letra A. Em que intervalo de tempo ocorre a fusão? Então, gente, deu o gráfico para a gente. Está começando de menos 40 e vai aumentando o tempo e aumentando a temperatura. Ele deu 100 gramas aqui de gelo. E quer saber em quais desses tempos que ocorre a fusão? A fusão vai ocorrer aqui, em T1 e T2. Então, no tempo T1 até T2. Então, aqui é onde vai ocorrer a fusão. Vamos fazer a letra B. Em que intervalo de tempo ocorre a vaporização? Então, o intervalo de tempo da vaporização vai ser entre T3 e T4, que é o outro patamar aqui que nós temos. Então, T3 até T4. Vamos fazer agora a letra C. Considerando o calor específico do gelo igual a 0,55 calorias por grama grau Celsius e o calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama, qual é a quantidade de calor absorvido pelo sistema? Do instante inicial até o instante T2. Então, gente, olha só. Até chegar no instante T1, eu tenho mudança de fase? Não, não é? Então, se eu quero o calor todo envolvido aqui no início até esse tempo 2, então, eu tenho que levar em consideração todo o intervalo. No início, eu não tenho mudança de estado físico. Então, eu vou utilizar o que? Macete, que eu vou chamar de calor 1. Depois que eu encontrar o calor para aquecer de menos 40 até 0, eu vou utilizar aqui o que ocorre, uma mudança de estado físico, não é? Então, agora, vou chamar aqui de Q2, a gente utiliza o que? Mole. No caso aqui, eu vou precisar do calor latente de fusão. Então, aqui, o exercício já deu de fusão. Mas se ele tivesse dado também o de vaporização ou ebulição, então, a gente teria que pegar o de fusão, porque nesse intervalo só tem fusão. Então, é só pegar os dois e somar, que aí nós vamos encontrar o calor total. Então, vamos lá. Q1 é igual à massa de 100. O calor específico, ele falou que é 0,55. E a temperatura? A temperatura foi de menos 40 até 0. Então, essa variação aqui, nós pegamos final menos inicial. Então, é 0 menos menos 40, vai dar 40. Então, Q1 é igual a 100 vezes 0,55, vai dar 55. Vezes 40, vai dar 0,20, 22. Então, essa aqui é a quantidade de calorias para aquecer. E vamos fazer também o para mudança de fase. Então, o calor 2, deixa eu dividir aqui. O calor 2 é a massa de 100 vezes o calor latente, que é 80. Então, Q2 vai ser igual a... Q2 é igual a 800 calorias. Então, o calor total que nós temos vai ser igual a 2.200 mais 8.000. Então, o calor total é igual a 102.000 calorias. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho! E aí E aí E aí